Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como apontar o seu domínio do Registro.br para a plataforma da Nuvem Shop. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para a gente estar realizando o apontamento, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a zona DNS do nosso domínio no Registro.br. Para isso, então, já acessamos o site do Registro.br e agora precisamos acessar a nossa conta. Então, basta vir no canto direito superior, na opção acessar conta e clicar com o nosso usuário e senha. Após logar na sua conta, automaticamente você será redirecionado para a aba de domínios e aqui vai listar todos os domínios que você tem registrado na sua conta. Então, basta você ir no domínio que quer configurar o apontamento e clicar em cima dele para poder entrar na área de edição. Já na área de edição desse domínio, basta você descer a tela até a opção de DNS. Já na página de DNS, aqui você precisa estar utilizando as DNS padrões do Registro.br. No caso que ele vai exibir a mensagem, você está utilizando os servidores DNS do Registro.br. Caso não estiver aparecendo e sim outras DNS de outras empresas, Name Server 1, Name Server 2, você vai precisar colocar as Name Servers padrões do Registro.br. E para fazer isso, eu já deixei um tutorial aí na descrição, onde eu ensino como você pode fazer esse passo a passo rapidamente e depois vai aparecer essa mensagem para você. Então, basta salvar o vídeo aí na descrição e vai aparecer. Você está utilizando os servidores DNS do Registro.br. Embaixo duas opções, alterar servidores DNS e opção configurar redirecionamento. Pode ser também que apareça editar zona DNS. No caso aqui, como está clicando a opção configurar redirecionamento, nós vamos clicar no segundo botão, configurar redirecionamento. Vamos clicar em cima dele. Vai abrir essa aba de configurar redirecionamento. E vamos aqui embaixo, onde está escrito modo avançado. Então, basta clicar nele. Ele vai perguntar se a gente quer realmente entrar no modo avançado. Você clica em confirmar. Agora, estamos redirecionados para a aba de zona DNS desse domínio e ele informa que a mensagem domínio em transição. Por favor, aguarde alguns minutos e tente novamente. Então, basta você aguardar alguns minutinhos e recarregar essa página para ele habilitar, para a gente poder adicionar novos apontamentos. Então, após aguardar alguns minutos e recarregar a página do Registro.br, vai aparecer novos quatro botões, que é o nova entrada, ajuda, salvar e modo básico. E com isso, agora, a gente já pode adicionar os apontamentos do Nuvem Shop no Registro.br. Para a gente saber quais são os nossos apontamentos, nós vamos estar utilizando a página do Hostube.net. O link dela já está aí na descrição, onde mostra os dois apontamentos que a gente tem que criar. O primeiro apontamento é um tipo A e o segundo apontamento é um tipo CNAME. No primeiro apontamento, o nome vai ser em branco, que é o domínio principal. O destino vai ser o IP da Nuvem Shop. O segundo apontamento vai ser o nome www e o destino vai ser o nome da sua loja.lojavirtualnuvem.com.br. Onde está o seu nome nesse apontamento aqui, você vai trocar por o nome da loja que você criou lá no Nuvem Shop. Logo, logo, eu já lhe explico como funciona. Então, vamos para o primeiro apontamento aqui. Nós vamos, onde está o primeiro apontamento tipo A, vamos vir em destino, selecionar o IP da Nuvem Shop e dar um CTRL C para copiar. Feito isso, vamos voltar para o registro BR e no registro BR vamos clicar no botão Nova Entrada. Após fazer isso, ele vai dar dois campos para a gente preencher e no meio vai ter uma opção onde está escrito A. Nós vamos deixar a opção selecionada de A por padrão. No canto da esquerda vai ser o nome do nosso apontamento. Aqui nós vamos deixar o apontamento nesse campo em branco, não vamos preencher nada por enquanto, porque ele é referente ao apontamento ao domínio principal, sem nenhum subdomínio. E no campo da direita, onde está o endereço IP, nós simplesmente vamos dar um CTRL V e colar o IP que a gente copiou do Nuvem Shop. Após fazer isso, basta clicar no botão embaixo, adicionar. Feito isso, agora o primeiro apontamento já foi adicionado. Vamos voltar no site do Host2B, vamos selecionar o segundo apontamento, vamos selecionar ele, o campo destino, dar um CTRL C para copiar, vir no registro BR e novamente clicar no botão Nova Entrada. Aqui no meio, onde está tipo A, dessa vez nós vamos alterar para CNAME. No campo da esquerda, nós vamos digitar o nome www. E no campo da direita, onde está o nome do servidor, nós vamos dar um CTRL V para colar. E antes da gente salvar, nós simplesmente vamos selecionar onde está a opção seu nome aqui, vai ser o nome da sua loja. Então você vai ter que colocar o nome que você criou lá dentro da Nuvem Shop. No caso, a minha loja se chama Host2B, então vai ficar host2b.lojavirtualnuvem.com.br E do seu lado vai ficar nome da sua loja.lojavirtualnuvem.com.br Então você tem que trocar isso antes de adicionar. Então após trocar o nome e deixar com o nome da sua loja correto que você criou no Nuvem Shop, Basta clicar no botão adicionar. Feito isso, agora com os dois apontamentos adicionados corretamente, basta você clicar no botão salvar. Prontinho, feito isso, agora o seu domínio já está apontando corretamente do registro BR para a plataforma do Nuvem Shop. Após você criar os apontamentos, agora basta você aguardar a propagação do seu domínio que leva de 4 a 24 horas. Então você vai aguardar esse período e depois desse período o seu domínio já vai estar podendo acessar corretamente o seu novo site. Então basta aguardar a propagação, depois acessar o seu domínio que vai estar funcionando perfeitamente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tem anel de dado. Se você gostou, pede que deixe seu like e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!